Turn it up, turn it up, we got this Sejam muito bem-vindos ao Coxinha XP em Casa É um prazer fantástico e maravilhoso receber você por aqui E não tem como ser Coxinha XP sem a nossa exuberante, maravilhosa, estunteante Salve, salve o Brasil, plateia virtual Vamos conhecer melhor uma das pessoas dessa plateia Oi Carla, seja bem-vinda Oi Sandra, oi gente Então, eu tenho uma pergunta bem capciosa pra já começar com o pé na porta e tapa na cara Vamos embora lá, tô preparado Dublado ou legendado? Pra mim legendado, mas pela família dublado Eu fiquei sabendo que você tem uma história diferente com um dublador É meu primo, né? Ele é dublador Muita gente já conhece ele Ele até autorizou o plano, ele é o Rinal Freitas E assim, cresci com ele Ele é praticamente um irmão mais velho pra mim A gente sempre passava o final de semana na casa da minha avó Todo mundo junto E a gente estudava na mesma escola Só que a escola tinha duas unidades A unidade dele era no centro e a minha era no sítio E aí, assim, na época eu tinha oito anos, nove anos de idade E a gente não sabia muita diferença de dublador pra ator, né? E meu primo tinha feito até então só desenhos Nunca tinha feito um desenho que o personagem principal se personificava numa pessoa no final E aí veio o Gasparzinho E ele dublou o Gasparzinho E aí, no meio da escola, né? Todo mundo ficou sabendo que ele era o Gasparzinho E todo mundo que estava no sítio Ficava falando Você é a prima do Gasparzinho Você é a prima do Gasparzinho Eu quero conhecer o Gasparzinho Eu quero conhecer o Gasparzinho Gente, calma Ele não é o Gasparzinho Ele só dublou o Gasparzinho E todo mundo Não, ele é o Gasparzinho Ele é o Gasparzinho A gente tem que conhecer E todas as festas que tinham na escola Eles juntavam tudo e faziam no sítio Ai, gente Era complicado Porque juntava um monte de garota em cima de mim Em cima da mesa dos meus pais A mesa dele Pra pedir autógrafo Porque as meninas mais pediam Ela Faz burro pra mim Ai, gente Juntava Faz burro E ele fala Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Sabe? A coisa mais idiota do mundo Eu já estava cansada Eu já estava pegando um ranço Um ranço Eu falei Eu não acredito nisso Vai ficar me perseguindo E tipo O Gasparzinho foi um filme que Logo foi pra televisão, né? Ele teve o cinema E foi logo pra televisão Então, tipo, não acabava Passava ano e ano E todo mundo Ai, o Gasparzinho é o primo da Carla Tipo No festival do colégio A gente tinha calça de tesouro E tinha que cumprir algumas tarefas E aí uma das tarefas Era tirar uma foto Com uma pessoa Uma pessoa famosa Uma pessoa importante Ai, Carla Vai levar a foto do primo Eu falei Não acredito Era assim Era uma coisa surreal Eu falei Gente Hoje A partir de hoje Eu definitivamente odeio dublagem Eu nunca mais vou ver Nada dublado Na minha filha Ai, que incrível Posso te pedir uma coisa? Pode Me manda uma foto sua Com seu primo A gente tem um monte de fotos É mais engraçado Que ele agora Ele mora em Jacarepaguá O pessoal da dublagem Todo carnaval Eles se juntam E fazem um bloco Lá na Praça dos Cavalinhos da Tijuca Saiu um ônibus fretado Da casa do meu tio Pra ir pra lá Ele chama praticamente todo mundo Vai a família toda De caravana E todo carnaval A gente vai pra lá Tipo Não posso Ah, não Eu vou pro bloco Não, não vai pro bloco não Tu vai pro bloco do teu primo Caramba O Gaspazinho Se tornou um encosto pra você, né? Não, é Não, mas é que sim Tá tudo tranquilo Agora a gente Já passou por isso e tal Mas ele não me fala mais As coisas que ele dubla Porque ele sabe que eu prefiro ver Mas não por conta dele Eu prefiro ver É legendado Pra treinar mesmo Em inglês e tudo mais E aí ele fala Não, não vou te falar mais nada não Porque senão Vou ficar te perturbando Na vida Depois de uma vida inteira Ele aprendeu Você conhece o Guilherme Briggs? Do Scooby-Doo Isso Eu até respondi Perguntei pra Cris No post Se tinha a dublagem Do Orlando Drummond Se ele ia fazer o Scooby Ela respondeu o nome das pessoas Que iam participar A Cris vai conversar Com o Guilherme Briggs E com o Fernando Mendonça Que vai ser o Scooby e o Salsicha No filme do Scooby-Doo Ai, que legal Que legal E aí eles vão contar Várias histórias De como é trabalhar com dublagem Como foi que eles se encontraram nessa vida E um pouquinho de histórias engraçadas Como essa sua também Ai, que legal Vamos dar uma olhada então Pra começar Eu queria que vocês falassem um pouquinho Da trajetória de vocês Na dublagem Antes da gente falar de Scooby Que vocês dissessem um pouquinho Sobre como que A dublagem chegou na vida de vocês Como que essa carreira é pra vocês O que que significa Só pra galera conhecer vocês mais profundamente Aqui no vídeo Eu comecei em 91 Eu tinha 21 anos E eu era fã de dublagem Principalmente do Drummond Meus pais sempre me apoiaram Pra fazer dublagem Sempre acharam diferente Isso, divertido Eu era desenhista e ator As duas coisas mescladas Ou ia ser desenhista Ou ia fazer dublagem Sempre gostei Aí eu tive uma oportunidade De conhecer um estúdio Através de uma amiga Que escreveu jornalista Escreveu uma reclamação de um filme Que era o Jornada nas Estrelas Jornada nas Estrelas 4 É, das baleias Aí a gente foi lá E conheceu o estúdio Que era VTI O dono colocou a gente numa sala Explicou Eu achei que ele ia matar a gente Enfim Metralhagem Mas assim, ele foi muito legal Eu me informei Comecei a fazer dublagem Não tinha muita procura nessa época Anos de 90 As pessoas não gostavam muito De dublagem Não era uma procura tão grande Como é hoje em dia E aí eu comecei a gravar Dublar Consegui o registro E foi Conheci o Drummond Aquela primeira vez Foi maravilhoso Ele estava na recepção Eu sentei E era o Drummond Eu olhei e falei Caramba, o Rolando Drummond Aí eu olhei pra ele E falei Ah, boa tarde Boa tarde Sou fã do senhor Aí ele mandou aquela clássica Não, o senhor está no céu Qual o seu nomezinho? Guilherme Briggs Prazer Bolando Drummond Eu sei E aí começou Uma linda amizade Sempre quando eu estava com ele Eu conversava Eu pedia pra ele contar Histórias antigas Causos E às vezes até ele repetia Ele falou Mas não nos contei essa não Eu falei Contou, mas eu gosto Entendeu? Conta com mais detalhes Eu sinto que estou sendo enganado Mas tudo bem Vamos lá Duas na cabeça Eu falei É, conta tudo Então tá bom Aí ele contava a história E botava mais elementos Porque às vezes ele esquecia a história toda Aí um dia Passaram anos Anos, anos Anos se passaram E assim A minha trajetória Ela veio por conta É, conta a sua trajetória Depois a gente faz a intercessão É, veio esse cidadão em questão aqui Junto com outros ídolos meus E o maior E é engraçado isso, né Porque o do Guilherme era Drummond O meu era um monjinha Mário Monjardim Que faz a voz do Salsicha E assim Eu era uma criança que assistia aqueles desenhos Desenhava também, né Eu gostava tanto do universo Dos desenhos animados Dos Looney Tunes E do Scooby-Doo principalmente Filmes da Disney Que eu ficava tentando Reproduzir os desenhos E imitar as vozes Então eu pegava aqueles desenhos E tipo fazia E recortava o papel E ficava brincando O Scooby-Doo, meu filho Já tentando fazer as vozes Imagina, criança, né Fazendo aquela vozinha fininha E provavelmente eu fazia a voz das meninas Melhor do que a dos meninos Mas eu tentava E aí quando eu cresci um pouco Eu sou do Rio Grande do Norte Mas lá não existe essa possibilidade ainda, né De dublagem e tudo mais Mas eu sempre quis Minha mãe chegava pra mim E falava Meu filho O que é que você quer ser quando crescer? Já esperando assim Tomara que ele fale médico Tomara que ele fale médico Ela falava Mãe, eu vou Eu quero ser desenhista Que nem o Maurício de Souza Aí eu quero fazer desenho E eu não sabia o que era Assim Que tinha gente que fazia voz Que tinha isso E aquilo outro Eu só queria estar ali Eu queria fazer, né Amava muito o Pernalonga Muito, muito até hoje, né Completou 80 anos agora, velhinho Mas aí ganhei meu primeiro computador Na verdade, muito sacrifício Meus pais fizeram muito sacrifício Foi no cheque Olha aí E aí eu tinha 13 anos É Que é uma comadre da minha mãe emprestou Que é a Francisca de Assis Ela fala Comadre, comadre, comadre Deixa que eu empresto E aí ela fala rápido Era conhecido de Era conhecido de Chico Peitudo? Eu sou neto de Chico Peitudo Saudoso de Chico Peitudo Que é uma Ele é basicamente Uma personalidade Na cidade de Areia Branca Chico Peitudo Meu avô Foi uma das pessoas Que fazia Tipo Imita o Kiko do Chaves Aí eu com 2, 3 anos Imitava Imita fulano Imita, sabe Imita seu tio E aí eu comecei a trabalhar com voz Sem saber também E aí Com 13 anos ganhei esse computador E entrei na rede mundial De computadores E aí eu comecei a fazer Dublagens amadoras Animações amadoras E comecei a postar na internet Uma delas foi Uma que eu fiz a voz Do Salsicha com Scooby E aí esse cidadão em questão aqui Entrou em contato Falou assim Fiquei impressionado com o talento Estou impressionado Não sei o que Cara Eu fiquei no chão Porque eu não imaginava Que o Guilherme Briggs Porque hoje em dia Ele é meu irmão Meu amigo do coração Mas na época Ele era o ídolo Guilherme E aí ele falou Nando, olha só Aí a gente começou a conversar Ele falou Eu vejo que você tem muito talento Se você vier pro Rio Eu vou te dar a oportunidade Na dublagem Obviamente Você vai começar De baixo Como todo mundo E no futuro Eu vejo um futuro Promissor pra você E aí ele me apresentou O Mário Monjardim Que viu os vídeos também Depois o Mário Ele gravou um vídeo Do Monjinha Dizendo Ô Fernandinho Cadê você Que não vem pra cá Meu filho Pra fazer as dublagens Eu mostrei esse vídeo Pra minha mãe Quando eu mostrei esse vídeo Pra minha mãe Foi quando a ficha caiu Ela falou Você vai mesmo Eu falei Aí eu tinha 20 anos Aí eu vim do Rio Grande do Norte Pro Sudeste Pro Rio de Janeiro Assim Sem família Sem ninguém Hoje em dia Esse cara aqui Faz parte da minha família Junto com o Anderson Mahansk Também Que é o meu sócio Que é um dos criadores Da Animalu Eu também sou animador Aí eu mandei Meu portfólio de animação Pra alguns estúdios de animação Fui aceito em um Também comecei de baixo Aí virei Supervisor de animação Depois diretor de animação Enfim Aí o negócio da animação Fluiu E o negócio da dublagem Fluiu também E hoje em dia Eu sou uma das pessoas Mais felizes Me considero muito feliz Porque eu faço O que eu gosto E ele é dono de um estúdio De animação Dono de um estúdio De animação Que é inacreditável Combo estúdio Fizemos agora Recentemente O clipe da Pabllo Vittar Rajadão Já tá? Deve estar o que? Com, sei lá Mais de 2 milhões De views O negócio tá Mas é muita lei É muita lei de segredo Você falou tanto Que queria fazer animação Que você realmente faz Todas as etapas agora Da animação Exatamente E fazer dublagem Me deu uns skills Aí na animação E vice-versa A animação me dá Coisas pra dublagem Que se complementam Então às vezes As pessoas vêm pra mim E perguntam Fernando, se você tivesse Que escolher uma coisa só Animação ou dublagem Eu falo Aí eu prefiro Não posso escolher Não posso escolher Não sou obrigada a escolher É Você que lute E como que foi Enfim, vocês já falaram Dos ídolos de vocês Eu acho que isso já é Metade do caminho Pra próxima pergunta Mas Como que foi Vocês oficialmente Serem As vozes Novas Lá de Salsicha Scooby Isso é Meio vida real Meio sonho Deve ser muito louco Tirando a parte profissional Como pessoa física Deve ser muito louco Estar vivendo isso A gente teve um período Que a Warner Pediu pra trocar Os dubladores originais Os dubladores clássicos Doeu muito Realmente Ver que eles iriam sair A Warner pediu Então Eu cheguei pro Drummond E falei Drummond Eles querem trocar vocês Eles vão trocar vocês O que eu faço? Aí o Drummond Como sempre Aí o Nando conta Como é que foi com o Monjardino Aí o Drummond falou Ah, meu filho Tem coisas mais importantes Não é? A família A amizade Não é? O amor Ele falou Não telefone isso comigo Eu falei Ah, Drummond O Scooby-Doo É um personagem Eu agradeço muito Faz o seguinte Me imite Quando você fizer Eu te dou o aval Como sempre Vai lá e faça a minha voz Mas eu posso? Não só pode Como deve Vai lá e arrebenta Meu filho Pega o Scooby pra você Como é que foi com o Nando? O Nando Você falou com o Monjardino Não falou Que ia fazer o teste? Mas aconteceu isso Real Assim, tipo Houve uma época Que a Warner decidiu Colocar vozes mais próximas Do que é No original No inglês No original E aí a gente foi chamado Pra fazer Tipo, aí o Monjinha Ele chegou E me indicou Pra fazer O Salsicha No lugar dele Na verdade Quando ele me dirigia Ele era diretor De dublagem também Inclusive dirigiu Os Padrinhos Mágicos E aí Quando ele me dirigia Às vezes ele falava Ô Fernandinho Eu ia fazer esse personagem aí Mas não tô muito afim Não Faz lá Faz minha voz Aí eu ia fazer O lance dele Aí quando surgiu O lance do Salsicha Ele me indicou Pra fazer O teste E eu fui lá fazer Eu e o Guilherme A gente teve a possibilidade De fazer igual O original Imitar o original Só que a gente Não consegue Não olhar Pra aqueles personagens E não fazer O que a gente Cresceu ouvindo Então assim A gente perguntou Vocês vão fazer Perto do Drummond E do Monge Eu falei Eu e o Nando A gente vai Vocês vão ser reprovados Eu falei Mas não vou fazer Perto do original Vou fazer O que o Drummond fez E o Nando Vai fazer O que o Monge já fez E nós fomos reprovados Sério? Aí o Monge Ligou pra mim Ô Fernandinho Meu filho Por que você não foi Fazer lá o negócio Que eu falei E aqui foi esse Aí eu falei Monge Eu fui sim Eu fui Deve ter acontecido Algum problema Peraí Desligou o telefone Ligou pra lá Ô meu filho Eles achavam Que era eu Que tava indo fazer Quer saber de uma coisa Fernandinho Você é o único Que pode usar Os meus cacos Meus bordões Compreendeu você Cadê você Essas coisas Oi diabo Oi diabo Tudo que tiver aí Você é Aí nesse momento Pra mim foi um dos momentos Mais fortes Assim da minha carreira Porque o mestre Que me ensinou Tanta coisa Me dizendo isso Então pra mim Foi um Sei lá Foi um certificado Assim sabe O Drummond pra mim Falou Ele disse Ah meu filho Um dia você vai fazer Ele falou assim Um dia você faz E eu espero estar vivo Pra ver Ele falou Passaram uns anos E tudo mais A gente seguiu E tal A gente nem imaginava Dez anos eu acho Dez anos Dois anos se passaram E aí a gente nem esperava Que aconteceu De sair esse filme E muita coisa mudou Também na Warner E tudo mais E aí surgiu Esse filme Que a abordagem do filme É a nostalgia Escove o filme Ele traz ali Uns personagens Da Hanna-Barbera Eles querem trazer O espírito Que a gente tinha De criança Pra esse filme Que as pessoas Que cresceram E tem filhos Vão poder ver Com seus filhos Aquilo que Trazia aquele Aquecimentozinho No coração Aquele gostosinho No coração E aí o briefing Era esse Era tipo Fazer o mais próximo Possível do clássico E aí nisso A Flávia Fontenelle Diretora do filme Entrou em contato Com a gente Perguntando Se a gente queria Fazer o teste De novo E dessa vez O teste era Pra imitar O Mojinha E o Drummond E tem uma coisa Importante Que quem abriu isso Na verdade Quem deu o primeiro Pontapé Foi o dublador Do Scooby-Doo Foi o Reginaldo Primo Que fez Que passou no teste Do Scooby-Doo Naquele que foi reprovado E é uma pessoa Um dos melhores atores Que a gente tem Na dublagem O Reginaldo Primo E aí ele Encontrou comigo Num estúdio Uma vez E falou Pô cara Eu tô pensando Numa coisa Já há um tempão Vai chegar um filme Novo do Scooby-Doo Eu quero dar o Scooby-Doo Pra você Eu vou falar Com o pessoal da Warner Eu vou fazer uma doação Eu vou dar o Scooby-Doo Pra você fazer Pro Drummond poder ver Eu fico assim Não Reginaldo Não faça isso Falei Não eu vou fazer Eu vou fazer Um ato de amor Pro Drummond E pra você também Meu irmãozinho Que eu gosto muito de você Falei Ô Reginaldo Então assim O Reginaldo fez um ato De amor Pro Drummond E pra mim E eu fiz De novo pro Drummond O Drummond só recebeu Amor nisso E aí A gente fez teste O Salsicha Era dublado Pelo O Marquia de Lisita Aí eles resolveram Fazer teste Pros dois Vamos fazer Vamos botar os dois Já que vai fazer O Guilherme Fazendo o Scooby-Doo Vamos tentar O Nando Também fazendo Cravadinho No Monja Gardim E aí aconteceu Queria só completar E dizer que você Não foi só um caso De amor Um presente seu Pro Drummond Foi pra todos nós É um presente Né gente É assim A gente volta A ser criança Imediatamente Assim Não tem como Acho que foi um caso De amor pro mundo inteiro Assim Pro Brasil inteiro Pra todo mundo Que é apaixonado Pela história Do Scooby-Doo E eu acho que é uma coisa Muito bonita Vindo da Warner Também De reconhecer Eu acho que nunca antes Eu não lembro De nunca antes Esse reconhecimento Ser tão forte Assim na dublagem Por um estúdio Sabe Tipo na Comic Con Eles fizeram uma grande Homenagem ao Orlando Drummond Ao Drummond E ao Monge Então eu acho que Quando esse tipo De coisa acontece A gente Que trabalha com isso Assim no pano de fundo Ali né A própria Monjinha Me disse isso Quando eu falei com ele A primeira vez Eu fiz a peça do Scooby-Doo Quando eu tinha 17 anos Enfim Minha história Tá toda alincada Com o Scooby-Doo E aí eu Falei essas coisas Pro Monjinha E ele ficou muito emocionado E falou que Quando a gente trabalha Ali por trás das câmeras A gente não imagina Que existe tudo isso Que existe todo esse afeto Mas é uma coisa Que a gente sempre relembra A forma que o dublador Toca as pessoas O trabalho da arte Toca as pessoas Também faz com que Essas pessoas Se sintam Cada vez melhores E com mais Amorzinho no coração E o Drummond falava Não tem nada mais próximo Do amor Do que o humor Amor e amor São coisas muito parecidas E é isso que se trata O Scooby-Doo A gente fez dessa forma Muito humor A gente não pensa Não pensa assim Ah, é um personagem importante Para a minha carreira Ah, é um personagem Não Eu só penso assim É para o Drummond É para o Monja Eu só penso nos dois É amor É para eles Eu poderia pegar Eu tenho certeza Que o Dano também Eu poderia pegar Todo o meu cacheto Do Drummond Dá para ele Ele não precisa Claro, mas eu gravaria O Scooby-Doo para sempre Dá para o Drummond Dá para o Drummond Eu não quero ganhar Eu não quero dinheiro Eu quero só homenageá-lo Que a voz dele Fique eterna Que não morra Que fica para sempre Fique para sempre essa voz Lógico que eu vou morrer um dia também Mas assim Dá continuidade Que a voz continue Que depois de outra pessoa continue Com essa voz do Drummond Que tem 300, 500 anos O desenho do Scooby-Doo Sendo sempre eternizado com a voz Pessoas que imitem o Drummond E o Monjardim Isso que eu gostaria Essa parte que vocês falaram Sobre estar atrás Da dublagem Da voz Do amor Para a gente que é fã Que entra no cinema Às vezes Senta ali E do nada Um personagem Começa a falar É muito gostoso Viver essa experiência De saber que vocês estão ali Sabe? De falar Meu Deus, é o Guilherme Meu Deus, é o Fernando Meu Deus Eu conheço essa voz Sabe? Porque eu acho que a voz Ela é uma das coisas Que mais conecta a gente A gente quase que sente A emoção da pessoa ali Sabe? O envolvimento que vocês têm Com cada personagem Que vocês fazem Queria saber Se vocês enxergam Essa evolução Sabe? Na relação do brasileiro Com a dublagem mesmo Eu tenho visto Esse enaltecimento Esse amor Esse reconhecimento E um orgulho Por exemplo Aqui em casa Geralmente Isso foi uma decisão Que a gente tomou A gente assiste qualquer coisa Primeiro dublado Para criar o vínculo Para saber quem está ali Sabe? Para entender Quem são as pessoas Do Brasil Que viabilizaram Esse trabalho Para a gente Eu acho que é importante Como criador de conteúdo Daqui Ter essa consciência também De que existe Toda uma indústria Trabalhando Para criar Essas experiências Para a gente Queria saber Como que vocês enxergam Essa evolução Assim da relação Com a dublagem Eu vejo Eu mesmo participei Um pouco disso Eu comecei Quando eu comecei Assim a fazer A pensar sobre isso A imitar E tudo mais Eu não imaginava Que pessoas estavam Por trás Daquelas vozes A gente pensa Que vem pronto A gente fala Essa é a voz De fulano Isso aí é a voz De Superman É a voz Do Scooby Doo É a voz Você não pensa Que tem alguém Ali por trás Então quando Você tem acesso A informação A internet Ela abriu muito Um universo ali No qual as pessoas Podem pesquisar E descobrir Peraí Eu já ouvi Essa voz De quem é E hoje Os dubladores Eles tem Um engajamento Muito forte Das pessoas Que são tocadas Pelo trabalho Da gente Então sei lá O Guilherme já é basicamente Um Star Talent Tem vários Seguidores Mas eu acho Que é justamente Ele é Ele é Maravilhoso Para com isso Tá Ok Eu sou Star Talent Vai Continua Porque eu deixo Vai Mas eu acho Que isso acontece Isso acontece Porque A gente Na verdade O trabalho Do dublador É usar a voz Para emocionar As pessoas Boneca aqui Me olhando Boneca Ou boneca do genérico Deixa o Guilherme Não vale nada Sai, sai Mas eu acho Que a gente Às vezes Não tem noção Porque quando você Está no avião Você pensa assim Ah, tem um homem Passando mal Chamem o médico Quem vai lá E resolve Aí você fica Pô, o dublador Faz o que? Mas o dublador Ele é importantíssimo Para a construção Às vezes Da personalidade Daquela pessoa Ou para ajudar A sair de um momento Difícil A gente recebe Várias mensagens De pessoas que falam Cara, eu estava Numa depressão E aí eu comecei A assistir Personagem X E não sei o que Eu estou muito feliz Eu queria passar isso Para você Então a gente tem Muitas histórias Essa afeição Essa coisa da pessoa Saber que existe Alguém ali E poder ter um contato Com essa pessoa Que é o que a internet Possibilita Acabou abrindo aí Esse horizonte E eu queria muito Agradecer a você Cris Por você Você valorizar Tanto a dublagem E eu acho que É uma coisa que eu sempre falo Sempre que eu tenho A oportunidade de falar Valorizem a dublagem boa E também saibam Reclamar Quando vocês não gostam De alguma coisa Lógico Com educação E tudo mais Porque a gente Que está batalhando Para fazer um trabalho bom Para a gente Isso é muito importante Porque Cada vez que a gente Fizer um trabalho melhor Vão valorizar Então a gente vai ter Esse reconhecimento Assim como se a gente Fizer um trabalho Que não fique muito bom A gente também Vai poder melhorar ele Ou dar a possibilidade De, sei lá Outro estúdio Outro lugar Melhorar também Aquilo dali Enfim, é isso Eu acho que é isso Perfeito Assina embaixo Vou pedir duas coisinhas Para vocês Para vocês poderem Recomendar alguma coisa Que vocês estejam assistindo Ou que vocês tenham visto Nessa quarentena É uma pergunta Que eu estou fazendo sempre Para a galera Que está participando Porque Recomendar coisas diferentes Uma coisa que vocês acham Que a galera tem que assistir Óbvio que Além de Scooby Quando estiver disponível Para todo mundo ver E a segunda É convidar a galera Para assistir o filme Quando ele estiver disponível Na voz de Salsuxa Scooby Óbvio Bom Eu vou vender O meu paste aqui Não é A iogurteira Da Top Terms Eu vou vender aqui Para vocês assistirem A Anny Malu O Surreal Mundo de Anny Malu No canal do YouTube E para vocês também Verem Anny Malu Show Que está no Cartoon Network Está com Está com tudo Estreou em primeiro lugar De audiência Está agora em segundo lugar Está bombando E tem uma surpresa aí Que vem por aí Da Anny Malu Eu não posso falar muito Mas digamos que ela vai receber Convidados muito famintos No programa dela Que, né Um convidado mais alto E outro que é um cão Enfim Eu não posso falar muito Mas é isso Que eu recomendo Para todo mundo É feito com muito carinho Para uma equipe maravilhosa Posso recomendar Qualquer coisa Que eu tenha assistido Na quarentena Qualquer coisa Eu fiz uma Uma maratona De todos os filmes De animação Do estúdio Ghibli Não conhece, né Nossa Eu sou apaixonadíssimo Então assim Vi todos Que tem disponível E em DVD também Sendo que Há dois dias Eu vi o Túmulo dos Vagalumes E Ai meu Deus É muito forte Não, já viu esse Túmulo dos Vagalumes? Não, isso ainda não vi Sobre a Segunda Guerra Mundial É muito triste Mas é muito bem feito Então assim Eu vi todos Então assistam Acho que tem na Netflix Tem vários do Ghibli Vale a pena Todo mundo tem que assistir As animações Do estúdio Ghibli São geniais Fantásticas E não deixem de assistir Scooby O filme E todas as plataformas digitais Não é, Salsicha? É, não deixa de assistir não Compreendeu? E ó Aproveita que pipoca em casa É muito mais barato Não é, Scooby? E você vai poder ver Quantas vezes quiser Scooby-Doo Que monstro é esse Do seu lado? Eu não sei Mas eu vou tirar A máscara dele Pra ver quem é Pera aí Eu não quero ver não Não quer sair, Salsicha? É de verdade Então corre, Scooby Sermo nas canalas Ah, vou botar ele pra correr Botei ele pra correr Gente, obrigada Vocês são geniais Obrigada Obrigada Continuem brilhando Ele é genial Onde é que tá o nome? Ele é genial Vocês também Você também Ele é genial Obrigada Continuem brilhando Continuem trazendo amor Através da voz de vocês Pra gente Em todos os conteúdos Que vocês participarem E é isso Obrigada de coração Humor e amor Beijos Tchau, gente Acabou Se você curtiu O primeiro Coxinha XP em casa Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Obrigado Da nossa plateia virtual E a todos vocês Que estão aqui Nos comentários Do nosso vídeo E fica ligado Na programação Do Coxinha XP Que tá tudo aqui Na descrição desse vídeo Beijos E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri